e olha só que coisinha linda para quem não conhece isso aqui mini pouca é mini ela o fruto não cresce o fruto é bem pequenininho ó é até piada ó tá maduro tá pequenininho eu consegui fazer esse filme só para vou fazer um filme rápido um vídeo rápido olha não é meu forte trabalha com mini pouca mas já que tá aqui deixa fazer esse vídeo ela tem mais ou menos 80 centímetros se bem que o certo aqui como lá é boa para bonsai certo é cortar cortar mais ou menos aqui fazer uma copazinha uma arvore bonitinha uma mini árvore esse é o certo é que como fiz um vídeo rápido ontem mostrando as frutíferas grandes essa aqui estava do lado e as pessoas ficam me pedindo faz um vídeo melhor dela então mostra melhor então tô aqui para mostrar tá no vazinho mais ou menos dois quilos se bem que para enviar eu tiro do vaso tiro um pouquinho de terra até o galho pequenininho aqui ó tem ela é enxertada é até engraçadinho ontem um vídeozinho rápido só para mostrar quem pediu para ver melhor tá aí eu não vou lembrar quem foi mas eu coloco o vídeo lá para a pessoa ver muito legal bom caso alguém queira entrar em contato comigo vou deixar o whatsapp na descrição do vídeo vou deixar também meu site caso alguém queira muda as frutíferas eu tenho muitas mudas frutíferas muitas muitas qualquer coisa é só entrar no site aí fica fácil então por hora só isso muitas pessoas me perguntam eu deixo na descrição do vídeo muitas pessoas me perguntam como faço para comprar aí eu deixo o site na descrição do vídeo então para aquelas pessoas que não sabem mexer é então eu deixando o site na descrição do vídeo é só clicar no link aí abre o site de abre o site só isso aí lá tem tudo tem o só colocar o cep é que já sai valor do frete já sai tudo direitinho eu vi muitas perguntas lá no no youtube como eu faço para comprar só que se o site está na descrição do vídeo é só clicar no site é só clicar no link qualquer dúvida é só mandar mensagem para mim então por hora só isso agradeço a todos até o próximo vídeo